Prepare-se para muita emoção e velocidade. Neste domingo, dia 10 de dezembro, às 5 horas da manhã, a TV Unifor vai transmitir a 29ª Corrida Unifor. Com a apresentação do jornalista Antero Neto. Uma corrida com muita história, uma corrida com muita tradição. E comentários da ex-atleta e treinadora Conceição Nery. Que bom que a gente está retornando. Venha conosco sentir toda essa adrenalina na cobertura completa desta edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto